Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. A gente vai bater naquele tipo que gosta de bater com os nossos colegas aqui da Bahia. Hoje tem Vitória. Não quero saber do estatuto do idoso. Vou aproveitar que o vovô tá com barriga cheia de sardinha e vamos atropelar. Pega, Leão! Ela tem que ganhar. Só ganhar. Nos outros resultados não quero. Não me serve. Ganhar do vovô, ganhar esses dois milhões que o Vitória tá precisando muito. Tá feito, Leão? Muito boa tarde! Hoje é dia de futebol aqui na tela da Rede Bahia e é nesse clima de confiança aí da torcida do Vitória que a gente começa o Globo Esporte de hoje. Vitória e Ceará se enfrentam às nove e meia da noite no Barradão. Inclusive, tem enquete aberta lá no ge.globo.ba. Se você ainda não deixou a sua opinião, aproveita e acessa lá pra poder falar se o Vitória classifica ou não. E manda pra mim também aqui no nosso estúdio, através da nossa hashtag, é o nosso canal de comunicação aqui do Globo Esporte. Hashtag GE com você. Manda sua mensagem, manda sua sugestão, sua foto, que já já a gente mostra tudo aqui no nosso Globo Esporte. Olha só, três times já conseguiram fazer o que o Vitória pretende hoje, né? Faturaram dois milhões de reais e a vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Quem sabe o Vitória entra pra lista aí dos classificados, né? Nove e meia da noite e hoje todo mundo ligado aqui na tela da Rede Bahia. Porque vocês viram, se depender da confiança do torcedor, o time já garantiu essa vaga milionária na Copa do Brasil. Na Série B, os quatro empates seguidos incomodam, mesmo com o time ainda invicto no campeonato. Empatar hoje à noite não vai adiantar de nada. Pra classificar, vai ser preciso vencer por pelo menos um a zero e decidir nos pênaltis. A diferença de dois gols leva o Vitória direto pra quarta fase da Copa do Brasil. Surpresa entre os relacionados, O zagueiro Wallace, recém-contratado, pode não estar no melhor da forma física, mas tem o prestígio do treinador. Muito importante nessa temporada. Agora é um jogador que está há algum tempo sem jogar, né? Em função da pandemia também teve a sua continuidade em termos de treino e também em termos de jogos prejudicada. Mas vem treinando bem e pode ser sim uma opção. O adversário de hoje merece todo o respeito. O Ceará se transformou em carrasco dos times baianos em 2020. Só de ouvir falar nele, o torcedor tem calafrios. O Bahia já sofreu três vezes com o vovô, que está operando o tempo todo em modo on. O Vitória perdeu duas. E além de dar o troco, não quer igualar a marca negativa do rival. O Cílio era uma verdadeira comédia, né? O cara vem aqui, Eu vou ali, vou ali na Bahia pegar três pontos. Vou dar uma espancada ali no Bahia ou no Vitória. Mas a gente sabe que nem tudo vai ser eterno. Embora tenha sido difícil acreditar nessa superação aí, faz um combo. Faz um combo para ver esse ganho dos homens. Hoje à noite, o zagueiro João Vitor, expulso na partida de ida, fica de fora. O meia Alisson Faria, se recuperando de contusão, segue afastado. Para escalar o time, Bruno Pivete tem quebrado a cabeça. Desde o retorno do futebol, o Vitória jogou nove vezes. E o treinador só conseguiu repetir a mesma escalação, uma única vez. Para que nós possamos manter o mesmo nível de intensidade, o mesmo nível de entrega em todos os jogadores, nós temos que, eventualmente, realizar algumas trocas pela necessidade do calendário extremamente apertado. E o Vitória vai contar com um reforço para esse jogo de hoje contra o Ceará. O atacante Kleber, que marcou gols em todos os encontros contra o Bahia esse ano, não vai poder jogar. Ele já disputou a Copa do Brasil pelo Barbalha, por isso desfalca o Ceará hoje. Mas aqui em Salvador tem uma família lamentando não poder comemorar mais um gol do Caçula. E aí E aí E aí E aí E aí E para meu amor!